A nova minissérie da Netflix, Kaleidoscópio, acabou de chegar e nela acompanhamos um grupo de assaltantes prontos ali pra roubar vários títulos de um cofre e ao longo dos episódios nós conhecemos um pouco desses assaltantes, vemos como eles se conectam e também entendemos ali as suas motivações pra estarem nesse tal assalto. Mas o grande diferencial de Kaleidoscópio não é nem se essa trama de assalto que a gente já viu inúmeras vezes. Na verdade, é a forma com que a série foi vendida pro público e também a forma com que ela foi escrita e montada. Você pode assistir o terceiro episódio, depois pular pro sexto, depois pular pro primeiro, assistir na ordem que você quiser que no final tudo vai se encaixar. É como se a série fosse um grande quebra-cabeças de oito peças e à medida que você for assistindo, você vai pegando as pecinhas e juntando uma com a outra. Entretanto, Kaleidoscópio, mesmo que seja um entretenimento divertido, ainda assim é uma série genérica que se torna interessante por conta dessa tal proposta diferenciada, mas a história tem aqueles mesmos clichês de sempre. Vingança, um plano ardiloso, tecnologia de ponta, atores ótimos. E assim, tem a vibe de La Casa de Papel. Então, provavelmente, se você gostou de Casa de Papel, você vai gostar do que você vai ver aqui em Kaleidoscopio. Essa minissérie é aquele prato cheio pros assinantes começarem esse 2023 com o pé direito. Ou pelo menos é o que a Netflix imaginou, né? Porque flopou com a crítica. Aliás, feliz ano novo pra todos vocês, gente! Espero que todos tenham um ano próspero e cheio de conquistas. Espero que o canal cresça esse ano, hein? No vídeo de hoje eu quero falar sobre Kaleidoscópio sem spoilers no começo do vídeo e dar metade pro final falar com spoilers e debater um pouquinho aí o que aconteceu durante os episódios. Então, antes de começar, não esquece de já clicar no botão do like, que eu aposto que você vai curtir o vídeo. Não esquece também de se inscrever no canal no botãozinho vermelho, que é muito fácil e rápido. E, claro, comenta lá embaixo a sua opinião sobre a série, se você pretende assistir, se você já assistiu o que você achou. Enche os comentários que eu vou ficar muito feliz em ler todos eles. Kaleidoscópio é centrada no Léo, um criminoso de longa data que quer roubar 7 bilhões em títulos de um cofre super protegido e pra isso ele reúne 7 especialistas que ganharão 1 bilhão cada pra ajudá-lo. E esse roubo é basicamente uma trama de vingança que é desenrolada ali durante os episódios. Então, dependendo de onde você começa a assistir a série, você vai acabar entendendo melhor a motivação do Léo ou você não vai entender nada e vai só descobrir próximo ao final. Então, os motivos pro Léo querer se vingar, da tal pessoa que ele quer se vingar, que eu não quero dar spoilers, é o grande centro dessa série e a forma com que você assiste o desenrolar dessa tal vingança vai fazer meio que você se entretener mais, se entretener menos, é mais ou menos isso. Mas é bom eu destacar que um dos grandes defeitos dessa série é a estrutura narrativa que torna ela muito desigual. Por exemplo, o plano do roubo é algo genial que envolve abelhas, uma máscara feita sob medida, muita água, trabalho em equipe, tudo é muito meticuloso e ardiloso. Porém, é incrível como alguns personagens são estereotipados e tem ali diálogos muito monótonos. Não adianta você ter uma história que tenha um plano uau e você ter diálogos tipo... É o que eu senti em muitos momentos aqui da série. E esses diálogos até acabam tornando alguns enredos muito previsíveis, fazendo a gente descobrir algumas reviravoltas antes delas acontecerem. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre isso lá na parte com spoilers, então aguardem aí. E eu também tenho que ressaltar que uma coisa nessa série me deixou um pouquinho frustrado, que foi o episódio Pink. Esse episódio tirou toda a emoção da trama e também entregou basicamente um final pra série. Então foi um dos episódios que eu assisti ali como terceiro episódio. E depois de ver ele, eu fiquei decepcionado pra continuar. Eu continuei, óbvio, mas eu não senti a mesma emoção, sabe? Não vou falar o motivo pra vocês, quando vocês assistirem vocês vão entender, mas perdeu a magia da série assistir esse episódio como terceiro episódio. Mas tirando isso, eu senti que cada endoscópio foi uma série gratificante. Como eu já disse, é uma série que tem um bom elenco, todos eles têm química, todos entregam personagens carismáticos. Menos o Jay Kourtney, que eu acho um péssimo ator. Porém, o Giancarlo Esposito é um protagonista envolvente que te prende muito na história. A Tati Gabrielli interpreta uma antagonista charmosa. Mas ali, ela é uma personagem também que esconde alguns segredos, que são um pouquinho premeditados. Depois eu falo sobre isso. A Paz Vega é uma carta na manga pra essa série, porque ela traz uma energia eletrizante. E o Rufus Will é um contraponto maravilhoso pra todos esses outros personagens, porque ele acaba meio que sendo o cara que as pessoas vão assaltar, né? Ele é o Dona Lee do cofre, né? Que todos esses assaltantes estão tramando o assalto. E é até engraçado pensar que você não consegue torcer pra ninguém nessa série, porque todo mundo é podre, então é complicado. Até mesmo, a moça do FBI, que era uma personagem pra você torcer, eu não consegui torcer, eu peguei um ranço dela. Mesmo sabendo a história dela, que ela ganhou um episódio pra ser aprofundada, eu ainda assim não gostei muito dela. Mas era isso que eu tinha pra falar, sem spoiler sobre o Kaleidoscópio. Achei uma série divertida, nada mais que isso. Não assistiram de novo, mas... Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? É... Eu vou falar agora sobre o final, falar um pouquinho sobre o desenrolar da temporada no geral, né? Porque pra falar sobre o final, eu tenho que falar da temporada inteira. Porém, antes de continuar, já deixa seu comentário lá embaixo, se você pretende assistir, se já assistiu, fica comigo aí. E não esquece de deixar o like, se inscrever num canal que é muito importante, e vamos falar com spoilers. A ordem dos episódios de Kaleidoscópio é algo caótico. Então, eu decidi separar os episódios em ordem cronológica pra falar sobre eles aí, de uma maneira um pouquinho mais certa. Vamos começar com Violeta, 24 anos antes do assalto. Onde descobrimos que o nosso protagonista, Léo, na verdade chama Ray, e ele era amigo do Roger, que antes chamava Graham. E os dois ali roubavam pessoas ricas, mas o Ray decidiu parar e viver uma vida honesta por conta da filha. Porém, os chefes racistas do emprego da esposa dele, Lily, a demitiram, depois que aconteceu um caos ali. Então, o Ray decidiu se juntar ao Graham pra roubar as joias ali, desse tal clube onde ela trabalhava. Mas o assalto deu errado, o Graham tirou fogo pra encobrir a fuga deles. E a esposa do Ray acabou morrendo queimada nesse tal incêndio que o Graham começou. E o Graham também até podia ter salvado, né, a Lily, mas ele preferiu fugir. Então, a morte da Lily acabou se tornando o estopim pro Léo querer vingança contra o Roger. E já que estamos falando desse enredo, eu preciso destacar o quão ruim foi a maquiagem dos atores nesse episódio. Principalmente a do Léo, que foi uma das piores coisas que eu já vi na vida. Sério, era horrenda. Em vez dele parecer jovem, na verdade, ele tava parecendo que fez aquele isolinho de gatinho que as blogueiras faz, puxando pra cá, porque tava muito estranho. E depois desse episódio, nós tivemos três episódios que só serviram pra preencher espaço. E foram até esses três episódios que me fizeram pensar que essa série facilmente se tornaria um filme. Porque são episódios totalmente desnecessários, que se fossem retirados, e aí algumas coisas ali pequenas fossem remanejadas em outros episódios, a série continuaria a mesma. O enredo central não seria alterado. O primeiro deles é o Verde, sete anos antes do assalto, que mostra o Léo preso e fazendo ali parceiros na prisão. E depois disso, a gente vê ele escapar da prisão e iniciar o seu plano de vingança contra o Roger. Depois passamos pro episódio amarelo, seis semanas antes do roubo, que é o início do plano do roubo, onde a equipe de assaltantes se reúne e conhecemos ali um pouco sobre cada um deles. E depois passamos pro Laranja, três semanas antes do assalto, onde aparecem complicações na vida dos assaltantes, o FBI começa a pegar no pé deles, e temos ali a grande revelação de que a Hannah é a filha do Léo, ela tá trabalhando como espiã na empresa do Roger. Mas enfim, muitas coisas desses três episódios não aplicam muito na trama central. Então dava pra ter resumido esses três episódios em um episódio, ou condensar essas pequenas coisas que são importantes em episódios separados. E agora, voltando a falar de episódios relevantes, precisamos falar de Azul, cinco dias antes do assalto, onde vemos a Hannah culpando seu colega Andrew por passar informações da empresa, e ele é demitido por algo que ele realmente não fez. Sendo que nesse mesmo episódio, o Roger começa a ser chantageado pelo Andrew, e o segredo de que ele era o Graham, tava meio que a ponto de ser revelado pelo Andrew, se o Roger não pagasse a quantia certa, e por esse segredo ser algo muito sigiloso, o Roger manda matar o Andrew. Então esse episódio também só serviu pra isso, sendo bem sincero. Eu não diria que é um episódio dispensável, porque teve umas ceninhas legais, mas também eu incluo ali naqueles três episódios, né, formando quatro episódios que não serviram pra nada. Aí passamos pro episódio branco, o assalto, que foi com certeza o melhor episódio dessa série. Nós vimos os assaltantes colocando em prática a sagaz ideia deles pra roubar o Roger, o Bob acaba atraindo todo mundo, puxa a esposa dele, Judge, pra eles fugirem com todos os títulos que eles roubaram, mas o motorista RJ que tava no caminhão não concorda em trair todos os amigos, ele atira no Bob, bem na bunda, foi engraçado, e a Judy acaba atirando ali instintivamente no RJ e matando ele. O Stan acaba vendo o Bob jogando o corpo do RJ na lixeira, e os dois acabam entrando numa perseguição, o Bob corre atrás do Stan pra tentar matar ele, né, porém a Judy fica arrependida com tudo que aconteceu, já que ela não queria trair os amigos e nem matar o RJ, e por conta dessa culpa, ela mata o Bob estrangulado, e a Eva aparece e pega o caminhão com os títulos, porém uma coisa acabou me irritando nesse momento que eu falei, não, essa série não pode me irritar, mas ela conseguiu, que foi fazer o Bob ficar vivo, ele fez uma traqueostomia improvisada nele mesmo, e esse canalha sobreviveu, como? Não sei. Alguém me explica como ele sobreviveu? Dizem que coisa ruim não morre, né, e ele tá aí pra provar. Com toda certeza, esse pilote da Judy tentar matar o Bob, o Bob sobreviver, enfim, tudo isso foi muito real, tudo isso foi muito mal escrito, uma das piores coisas que a série fez foi esse negócio aí. Mas depois disso, passamos pro próximo episódio, que é o vermelho, amanhã seguinte, onde vemos o Leo, a Eva, o Stan e a Judy se encontrando no esconderijo, discutindo sobre quem ali traiu quem pelas costas, e sobre quem substituiu os títulos do portador ali por papéis coloridos. Enquanto isso, o Roger tá puto com o roubo dos títulos, e ele descobre a identidade do Stan, manda seu capanga Carlos ir atrás ali da família do Stan descobrir onde ele tá, e esse capanga mata a esposa e a mãe ali do Stan, e essas mortes foram super frias, inesperadas. E assim, foi algo que eu adorei, porque eu tava, assim, chocado quando ele matou, e foi um ponto legal. Mas antes de matá-las, o Carlos descobre o esconderijo dos assaltantes, vai até lá, temos um tiroteio, e no final das contas, eles matam ali o Carlos, né, os nossos assaltantes. Só que a cena foi um pouquinho sem emoção, e um pouquinho, assim, uau demais. O planejamento da cena foi, tipo, muito irreal. Parece que a série, às vezes, não sabia como resolver algumas coisas, e eles faziam umas cenas chocantes pra gente esquecer do que tava acontecendo. Tipo, choca! A gente esquecia. E chegamos, então, ao último episódio, que é o Pink seis meses depois, que se passa meses depois do assalto. E aqui descobrimos que o Bob tava vivo, e ele queria se vingar, e por algum motivo que eu ainda não descobri, ele visita o Roger na prisão, que foi preso depois de descobrir em todas as suas maracutaias, e o Bob pede uma recompensa por matar o Léo. E, tipo, pra que ele foi ver o Roger? Se ele queria matar o Léo, ele podia ter saído matar o Léo, mas não, ele pede recompensa pro Roger pra vingar ali do Léo, que ele também queria vingança, e tá bom, né? Ele acaba se juntando a dois ex-presidiários pra acharem a Eva e o Léo, eles encontram eles em Ohio. Aquela parente da Eva até dá uma machadada no peito do Bob, mas esse cara não morre. E nesse momento eu pensei, caralho, esse cara é o exterminador futuro, porque nada mata essa peste incrível. Daí o Bob consegue a tal informação que ele queria, que no caso é onde tá a ex-esposa dele, a Judy, o Stan. O Léo fala que eles estão na Carolina do Sul, o Bob então decidir ir até lá, mas a gente, a base, organiza uma operação do FBI pra prender a Judy e o Stan, que ela descobre que estão na Carolina do Sul, e o Bob acaba sendo morto pela base em uma cena satisfatória, que é o Claudio de pé, quando esse nojento morreu baleado. Até pensei, é capaz dele subir ali, sobreviver e falar, ô, tô viva ainda. A Judy então acaba vendo o carro do Bob, pega o dinheiro dele e deixa o Stan ali sozinho. E já no enredo de Ohio, a gente vê o Léo, a Eva e a Tereza tentando escapar do parceiro do Bob. Temos um tiroteio dramático, que parecia a cena de um novelão mexicano. A Tereza e a Eva são baleadas e mortas, e o Léo é a única pessoa que sobrevive. E quando nós achamos que esse dramalhão todo acabou, aí chegamos nos últimos minutos do episódio. E temos mais doideiras acontecendo, já que a gente, a base, é envenenada na rua, e ela tem ali um mal súbito e morre. E pra quem não entendeu essa cena, ela foi morta pelos trigêmeos, aqueles antigos clientes do Roger. Ela meio que colocou os trigêmeos no rastro do FBI, e ela precisava ser eliminada pra ninguém mais ficar pesquisando sobre eles. Então eles foram lá e mataram ela. Já o Parkinson do Léo, nosso protagonista, tava evoluindo. E ele tava morrendo aos poucos. Mas a série já deu um fim pra ele, né? Porque ele foi perseguido naquela cena do parque, onde o Homem Misterioso baleou ele. E claro que esse homem era o agente Toby, que tava apaixonado pela agente Abase, que acabou morrendo depois de toda essa loucura que ela tava investigando. E eu digo que é ali o Toby, porque minutos antes, a gente viu ele cachotando as coisas da Abase, e aquele bichinho de pelúcia foi guardado. E isso acabou até encerrando o ciclo dessa personagem, que queria meio que reencontrar o filho, mas por várias desventuras, né, do trabalho dela, ela ficou tão obcecada com esse tal caso, que acabou morrendo em consequências a essa tal obsessão. E provavelmente o Toby quis vingar a morte dela, matando o Léo. Pelo menos na minha cabeça isso faz um pouquinho de sentido. E quem se saiu bem no final de tudo isso, foi a Hannah e a Liz. Elas passaram a perna em todos os assaltantes, roubaram os títulos ao portador e substituíram eles pelos papéis coloridos. E isso até explica o porquê da Hannah colocar a Liz pra trabalhar na sala de correspondência. Na verdade, duas coisas me entregaram esse final antes do final realmente acontecer. A primeira é a cena que a gente vê a Hannah colocando a Liz ali na sala de correspondência do nada, porque foi uma cena totalmente avulsa. E a segunda foi aquela cena que vemos o entregador saindo com várias caixas de FedEx. Que também foi uma cena super aleatória, que no final eu fiquei, hum, tem alguma coisa aí envolvendo essas correspondências, ali está tudo conectado e realmente estava. Então foi meio previsível. E no final das contas, todos os títulos roubados acabaram sendo enviados de volta para os três gêmeos. Já que roubar 7 bilhões deles colocaria em todos um alvo nas costas. Então a Hannah decidiu devolver o dinheiro para eles e pediu para que eles ali pedissem o seguro desse dinheiro e ela lavaria o dinheiro que ela roubou deles e todos ganhariam uma boa grana no final das contas. Então a Hannah foi mais ardilosa do que o plano do próprio pai dela. A resolução final da série até que foi genial e grandiosa, mas no final das contas, todos aqui são denunciosos e podres. Então não tem um personagem para a gente torcer. Quem ganhou, na verdade, saiu perdendo, porque todo mundo é ruim. E antes de terminar esse vídeo, eu preciso trazer uma rápida curiosidade legal aqui para vocês, que eu aposto que vocês não sabiam, que é que o criador da série disse que ela é baseada numa história real. Ou quase isso. Ele tirou de base essa história maluca do furacão por conta do furacão Sandy, que atingiu ali os Estados Unidos e 70 bilhões em títulos ao portador não registrados acabaram desaparecendo na inundação. Então ele pensou, nossa, seria uma boa desculpa para você roubar títulos ao portador um tal furacão. Hum, interessante. E aí surgiu a história doida da série que a gente viu aqui. E era isso que eu tinha para falar sobre Kaleidoscope. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar o like se gostaram, se inscreve no canal no botão vermelho. E claro, comenta muito lá embaixo a sua opinião sobre a série. E se você gostou do final, coloca lá. E se você também achou previsível ou se você ficou surpresa, coloca tudo lá. Gente, grande beijo e tchau.